Você pensa que o Vasco da Gama é time? Olá! Vasco da Gama não é time não Time é o Flamengo Vasco da Gama Peleição! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos plantar de coração Ajuda, ajuda, ajuda a Gama A tua fama se supera Tchau, tchau.